Ei, você aí, sai do lugar pra gente criar Pega o lápis e o papel, a tinta e o pincel No bem-maker vamos pintar A onça, a arara, o tatu e o louco-quará A capivara, o tucano, o peixe-ponho e o tamanduá Toda a natureza, o céu, a terra e o mar Juntos vamos pensar em um plano pra preservar Faça você mesmo, não tenha medo de errar Aquele que quer aprender, não espera alguém lhe mandar Ei, você aí, sai do lugar pra gente criar Pega o lápis e o papel, a tinta e o pincel No bem-maker vamos pintar A onça, a arara, o tatu e o louco-quará A capivara, o tucano, o peixe-ponho e o tamanduá Toda a natureza, o céu, a terra e o mar Juntos vamos pensar em um plano pra preservar Faça você mesmo, não tenha medo de errar Aquele que quer aprender, não espera alguém lhe mandar Faça você mesmo, não tenha medo de errar Aquele que quer aprender, não espera alguém lhe mandar Aquele que quer aprender, não tenha medo de errar Aquele que quer aprender, não tenha medo de errar